Na nona Bienal da Uni, União Nacional dos Estudantes, mais de 10 mil estudantes de todo o Brasil participaram do encontro de seis dias no Rio de Janeiro. A passagem do ministro da Cultura, Juca Ferreira, foi um dos pontos altos do evento. Ele participou de uma roda de conversa junto com a equipe do Ministério. A Bienal também contou com a participação de outros movimentos sociais e entidades ligadas ao governo. O ministro agradeceu o convite, elogiou a atuação da Uni e falou sobre diversos temas, como democracia, diversidade cultural e participação social. Ele prometeu contribuir para que a regulamentação da meia-entrada seja feita o mais breve possível. Eu sou historicamente favorável à meia-entrada. Sou a favor de uma regulamentação que de fato viabilize a meia-entrada. Porque a realidade hoje é que a meia custa o preço de uma inteira e uma inteira custa um preço estratosférico. Então é preciso chegar a uma realidade onde a meia seja real. Só isso. Graças ao processo que nós estamos vivenciando no Brasil, nós já conseguimos abrir bastante as universidades, abrir o ensino técnico, possibilitar que as pessoas sonhem em uma integração qualificada com a sociedade. Então, vivos cotistas das universidades brasileiras, porque é uma conquista do povo brasileiro essa condição de cotistas. O passado de Juca está fortemente vinculado ao movimento estudantil. O ministro é reconhecido por sua militância frente à UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, durante a juventude. Ministro, nós estamos muito felizes de ver o ex-secultarista, o ex-deligente da UBS assumindo um importante ministério como Ministério da Cultura. Então, ministro, nós queremos abrir um grande canal de diálogo com a UBS. AGRAM 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 Tchau, tchau.